Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você critica a sua sugestão em Roma, se inscreva no botão de notificação para que você tenha uma boa informação com você. A Polícia Nacional Timor-Leste e o município dele continua a fazer a revista que prevê o surto do Covid-19 na variante Delta. A revista é a rotunda Nicolau Lobato Comoro para que a comunidade tenha um movimento e usar a máscara para que a gente tenha um problema para que a gente tenha um problema. Para que a gente tenha um problema, para que a gente tenha um problema de notificação com a covid-19 na variante Delta. Segundo o comandante do município dele, Superintendente João Sanso Pires Ateten, a comunidade tenha comprado protocolo de saúde e âmbito cerca sanitário se processa de lei. Olá, o checkpoint. Estamos fazendo o nosso motor de motores. Se a gente tem uma necessidade urgente de lei para que a gente tenha um confinamento obrigatório, e está com a Cira filha. A Cira não é mesmo, vai a sua saíra, vai a sua pulsa, vai o serviço urgente, e está atorizando para a Cira ver a lei. E não é mesmo que tenha um objetivo de ela hoje, né? E está muito que a equipe autotua, a equipe comandante de lei, e está tudo para atorá-lo, se põe a fatim na ela, e aproveita a fatim na Cira, a Polícia Comunitária não sabe disso ela. Então a equipe autotua para a lei, a socializa na Fátim, e colhe a Cira, e obriga a Cira para a Cira ver a tua filha boa uma, para a maté que ela uma. Cira ver a compra ela, e está tem o processo de tuir dela na ela que lei ela. Além de nec, Pente Limus prende motorizada, sanulur resin rua, tamba la usa sepematricula, espelho no KPCTI. Napoleão Savir, Justine Anunano, GMN.